É nesse final de semana, dias 31, 1º e 2 de junho, é o primeiro Liquidacar aqui no estacionamento do Tonin Super Atacado em Arasatuba. As oito melhores lojas de carros multimarcas de Arasatuba esperando por você. São mais de 400 veículos com taxas a partir de 0,79 e ainda tem a troca com troco. Você pode sair daqui com carro novo e dinheiro no bolso. Então venha fazer negócio. Essa é mais uma parceria com a BV Financiamentos aqui no estacionamento do Tonin e você vai fazer negócio. Primeiro Liquidacar em Arasatuba é agora. Aproveita!